Estamos comemorando as férias, né? Vocês saíram de férias e... Já estamos de férias! Porque a Tatazinha vai pro Ensino Fundamental 2 agora, né? Outra escola... Olha que delícia esse finica! Pizza... E batata! Quer pizza? Não! Isso! Eu vou levar agora... Essa embalagem... Esse daqui é enorme, ó! Nossa, lá que vem o pessoal lá com as coisas pra vender lá... Agora sim que eu entendi porque... Essa daqui sai o lego dando a serra... É grande! Olha o tamanho aqui, ó! Olha o tamanho aqui, ó! Muito grande! É enorme! Puro açúcar! Você que eu pego uma pipoca da Calama? Não é mesmo? É... Olha o terreno da Calama, amor! Aquilo lá no fundo é dessa casa da frente aqui, hein? É uma edícula lá no fundo, ó! Tá legal aqui! Muito bem que eu sou de guia aí, né? Tá legal! Nossa, que grandinho! Olha que árvore bonita aqui, ó! Se a gente é uma parte de Deus! Pessoal, não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal e ative o sininho! É verdade! Então, o sininho de Natal! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Papai Noel! É verdade! Papai Noel! É! 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 Estou aproveitando o vento também, né? Nem sempre é assim aproveitar o vento. Mãe, quando eles cagaram ali, será? Então, que lindo, né? Aqui está bem escuro. Vem aqui, tá? Aí, ó. E aí? É. 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 Coloca os cintos, crianças, acabou o passeio. Lindo, né? É, nós vamos vir. Vamos ir na casa do vovô Luiz. Ai, vem ver o urso, mexe a cabeça. Ai, seu bonitinho. Ó, ó, ele vai mexer a cabeça, ó. Vai virar pra lá, ó. Nossa. Pra vocês. Que lindo. Nossa, olha isso. Mexe a cabeça ainda. Viu que lindo que tacado de vovô? Ai, ai. Que lindo. Olha aqui, pai. Que gente cara. Olha lá, o vovô colocou um Feliz Natal ainda lá na ponta agora. É verdade. Nossa, até esse Papai Noel da parede aqui é novo, né, pai? É, né? É, né? Ele comprou esse daí porque era pequenininho, ele colocava. O pequenininho ele deixou aqui na árvore, ó. É a casa mais linda de Curitiba, ó. É a do vovô. Eu vou evoluir. Ó, amor, como é que não come aqui o Papai Noel, amor? Ah, se fosse a Lili. Se fosse a Lili. Não tinha mais nada. Aqui, ó. Ela não come o Papai Noel. Olha se fosse a Lili. Se fosse a Lili já não tinha mais nada. Tchau, 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 tchau.